Olha, um grave acidente foi registrado na BR-381 em Santo Antônio do Amparo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus de viagem que seguia sentido Belo Horizonte teria batido contra uma barreira de concreto ali, um muro de concreto que sinaliza ali. Então, realmente, olha isso, dá só uma olhada como ficou. Até as proximidades ali, na região ali, ficou tudo parado, ficou tudo parado. Olha, Rafael, mas que pancada foi essa aí, Rafael Silva? Desculpa, Ademir, eu não consegui te ouvir bem, mas a gente está vendo... Que pancada foi essa ali na Fernão Dias, hein, meu amigo? Que pancada, hein? Olha, a gente vendo as imagens aí, tinham cerca de 14 pessoas dentro desse ônibus, segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas tiveram ferimentos, foram levadas para o hospital. E Ademir é impressionante, porque a gente vendo essas imagens, a ideia que dá é que o ônibus entrou mesmo dentro dessa placa. Essa placa é uma das que elas, que as pessoas conhecem, claro, fica na rodovia indicando as cidades, né? Falando, olha, Varginha tantos quilômetros, Poços de Caldas tantos quilômetros. Então ele teria batido numa mureta e depois batido nesta placa. Isso aconteceu sentido Belo Horizonte e o trânsito chegou a ficar bem lento no local.